Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é rotina de uma universitária, só que de férias, né? Eu gravei já uma parte desse vídeo pra vocês em um dia da minha semana, mostrei um pouco de como foi, algumas partes, e hoje eu vou gravar mais pra vocês. Na verdade, hoje eu também pretendo me planejar e explicar pra vocês um pouco sobre a minha grade nova, porque eu lavei o cabelo aqui pra ter produtividade em dombro que eu tava precisando, porque tenho bastante coisa pra fazer dessas que eu planejei. E é isso aí, gente. Vocês vão acompanhar um pouco da minha rotina. Eu também vou planejar o mês. A gente tá em outubro. Acho que hoje é dia... Hoje é 4 de outubro, então eu vou fazer esse negócio aqui, que é a visão mensal. Bem em cima do computador eu bati no negócio que tá frouxo, porque eu não tenho talento pra bater prego. Aí eu vou fazer uma visão mensal do mês de outubro. Começando do dia que eu comecei a gravar esse vídeo, eu não lembro que dia da semana era, mas eu fiz a rotina de sempre, de arrumar a cama, me arrumar, tomar café e etc, que é o que faz eu sentir que tô pronta pra começar o dia. Então foi isso que eu fiz. E aí enquanto eu tomava café, eu comecei a ver uma videoaula que eu tava estudando um assunto novo. E aí quando eu acabei de tomar café, eu fui fazer meu devocional. Eu comi antes esse dia, geralmente eu faço devocional primeiro, porque eu estava passando mal de fome. Enfim, né? Planejei o dia e fui passar pra tutu solar e me assustei com a quantidade. Mas é isso aí. Eu tava tentando uma rotina nova e falando sobre esse tônico de alho, que fazia parte da rotina de autocuidado do dia, ele tem um cheiro horroroso. Tipo assim, diz que não tem cheiro, mas tem sim e é muito ruim, tá? Que fique registrado. Então, aí eu fiz exercício, voltei, lavei o cabelo e fui almoçar enquanto eu assistia mais uma videoaula. E aí eu fui escrever um pouco do... um pouco não, na verdade, o texto todo daquele curso que eu tava fazendo. Acho que eu cheguei a mostrar por aqui sobre escrever profissionalmente, etc. E eu fui lendo algumas referências que eu tinha, um texto que eu já sabia mais ou menos. A gente montou o esquema do texto final em alguma aula antes. E aí eu já sabia de onde eu queria tirar referência, etc. Então, primeiro eu li e depois eu fui montando o texto. E aí, spoiler do futuro, meu texto foi aprovado. Eu fiquei muito feliz. E foi isso, gente. Essa foi a rotina daquele dia. E aí, no dia que eu gravei pra vocês a introdução desse vídeo, o meu objetivo era planejar o mês, planejar a semana e editar uns conteúdos pra cá. Eu passei as férias descansando mesmo, inclusive eu descansei de trabalhar. Então, eu não editei vídeo nem pra cá pro YouTube. Nem pro Instagram, nem pro TikTok. Enfim, eu literalmente só descansei mesmo. Nesses dias aí eu tava montando minha grade. Então, eu resolvi parar pra me organizar. E foi um dos únicos dias que eu fui, digamos assim, produtiva. E fica aqui o recado. Tipo assim, a gente... Vocês acompanham o ritmo insano, né? Eu ia falar a gente, mas eu vou falar de mim só. Pra não generalizar. Vocês acompanham o ritmo insano de rotina que eu tenho. E eu já coloco um monte de coisa, faço um monte de curso. Porque eu realmente gosto dessa coisa de ter muito compromisso, da rotina mais corrida. Isso me ajuda a manter o ritmo. E continuar estudando. Enfim. Então, nas férias, eu realmente tiro um tempo pra descansar, pra ler. Eu li bastante. Eu li vários livros. Eu assisti filme. Que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu não sou muito fã de assistir série. Porque tem que assistir muitos episódios. E aí eu perco a paciência. Mas eu adoro assistir filme. Então, eu fiz isso nas férias. Fiquei muito tempo com a família. E aproveitei pra colocar o sono em dia. Apesar de eu querer estudar. Eu não fiz. Apesar de ter assistido uma videoaula ou outra. E feito algumas questões. Eu quase não estudei. Foi só uns dias, assim, bem específicos. Numa semana que eu acordei empolgada. Eu falei, nossa, eu vou estudar nas férias. Mas logo passou. Porque eu entendi que eu precisava descansar. Porque eu vou pra muito longe estudar. E, enfim, minha rotina é muito corrida. Acho que uma das perguntas que eu mais recebo aqui. É sobre o alojamento da faculdade. E eu não sei muito sobre isso. Porque eu nunca cheguei a pesquisar. E o que eu sei foi o meu padrinho que me falou. E ele me explicou que é o processo seletivo. Parecido com aquele de quem entra por cotas socioeconômicas. Inclusive, se a pessoa já tiver entrado pela cota. Ela só precisa apresentar os documentos de identificação. Só que nem sempre tem vaga pra todo mundo e etc. Tem um processo por trás que eu não conheço muito. Porque eu nunca cheguei a passar por ele. Vocês conseguem encontrar mais informações sobre isso no site da própria faculdade. Continuando o nosso vídeo aqui. Agora eu estou toda arrumada. Porque eu vou gravar uns vídeos pro TikTok. E provavelmente vou postar eles no Instagram também. Eu vou responder perguntas sobre a faculdade. Basicamente, no vídeo que eu quero gravar agora. Eu vou falar sobre as matérias que eu tive. Vou dar a minha opinião. Essas coisas e o que eu achei delas. Como elas funcionaram e etc. E eu acabei de me planejar. Inclusive, eu quero mostrar pra vocês. Eu fiz essa visão mensal. Num vídeo que vai sair aqui no canal. Eu não sei se já saiu. Se já saiu, eu vou deixar aqui no card. E se ainda não saiu. É o próximo vídeo. É planejando o meu mês de outubro. E mostrando o meu planejamento. Tá ali o planner. Meu caderno de organização e o tablas. Pra faculdade. Que as aulas voltam aqui. Dia 17. E aí eu mostrei tudo. Matérias e mentas. Dei várias dicas por lá. Esse foi o vídeo. Um beijo. Obrigada por assistir até aqui.